Olá, todo mundo! É bom estar aqui de novo. Então, vamos continuar a nossa leitura 5 em nosso livro de aula. Vamos continuar a leitura 5 no livro de aula. Então, na última aula, nós assistimos ao vídeo, falando a historinha, contando a historinha dos animais no zoológico. Nós também tivemos uma ouvida. Lembra que eu pedi para vocês, na hora em que estiverem acompanhando, grifar as palavrinhas aqui, né? Então, vamos ouvir o áudio, acompanhar a história e grifar essas palavrinhas. Lembrando que best, bom, cleverest, o mais esperto, happiest, o mais feliz, strongest, o mais forte, tallest, o mais alto, and worst, o pior. Então, vamos ouvir. LISTENING 31 READ AND LISTEN FIND THE WORDS IN THE STORY CLOSING TIME Danny is at the zoo with his best friends, Andrew and Emma. The zoo has got the happiest animals because when it closes at 5 o'clock, we let them out of their enclosures. make sure you're back here at 5 o'clock. Have a good time. Okay, mom. See you later. The children go to see the lions and the giraffes. Andrew doesn't like the snakes. The children watch the monkeys for a long time. They don't notice the other visitors leave. Look, what's the monkey drawing? It's a clock. It wants to tell us we're late. Oh, no! They're letting the animals out. We're in the worst trouble. The children aren't here. Don't let them out. I'm sorry. It's too late. We let the animals out five minutes ago. The children try to find the entrance. But they're lost. Oh, how can we escape? Oh, the snakes. The lions. What can we do? We can't get out. Can you understand me? Of course. But please don't tell anyone we can talk. We can help you. We need the strongest and tallest animals. This elephant is the biggest and strongest animal in the zoo. Oh, the children slide down the giraffes. Whee! Thank you. Ha! You're the cleverest monkeys in the world. Oh, there you are. Are you okay? Yes, we're fine. What an amazing zoo. Can we come again tomorrow? No way! Espero que vocês tenham encontrado todas as palavrinhas. Só lembrando que ouvir o áudio e acompanhar a leitura é uma maneira de melhorarmos a nossa pronúncia, né? De aprender palavrinhas novas e melhorar a pronúncia. So, let's continue o exercício número 3. Read and answer. Nós temos que ler a história novamente e responder. Who are Danny's best friends? Então, quem é o melhor amigo do Danny? Só responder aqui na frente. Which animals are there in the zoo? Então, quais são os animais que tem lá no zoo, no zoológico? What time does the zoo close? Então, qual é o horário em que o zoológico fecha? What is special about the monkeys? O que os macacos aí tem de especial? O que eles podem fazer? Five. Which animals help the children? Então, quais foram os animais que ajudaram as crianças? Six. How do the children feel about the zoo at the end of the story? Então, o que as crianças acharam sobre o zoológico no final da história, né? Qual foi a opinião delas a respeito do zoológico quando terminou a história? Ok? Então, é só responder aqui na frente ou embaixo. Ou se quiser anexar, colocar um pedacinho, uma folhinha de papel aí também, grampear no livro, não tem problema. Fica até mais organizado, melhor. Exercício número 4. Listen to Jack and his friends. Então, nós vamos ouvir a opinião do Jack, do Alf e da Lisa about the story. Depois, what do you think about the story? Depois é a sua opinião a respeito da história. Então, first of all, let's listen. O primeiro nós vamos ouvir. Listening 32. Listen to Jack and his friends. What do you think about the story? This story is funny. I like fantasy stories. Me too. I'd love to visit this zoo. My favorite part is when the children slide down the giraffes. So, Jack, o Alf e a Lisa deram as opiniões deles a respeito da história. This is, this story is funny. I like fantasy stories. Então, o Jack gostou, achou que a história era engraçada. Ele gosta de histórias de fantasia. Me too. O Alf concordou. Ele gostaria de visitar o mesmo zoológico. My favorite part is when the children slide down the giraffes. Então, a parte que ela gostou mais foi quando as crianças escorregaram pelo pescoço da giraffa. Então, now it's your turn. Agora é a sua vez. Do you like this story? Você gostou da história? Do you like reading fantasy stories? Você gosta de ler esse tipo de história? E number two. What's your favorite part of the story? Então, qual foi a sua parte favorita da história? Pode responder nesses espacinhos aqui em branco. Ok? I hope you have enjoyed it. Bye, bye, guys. Have a nice day.